Agra de pastarinha não, bebe, meu irmão Fica de camarote aqui Posso tentar fazer uma coisa com vocês aí? Claro Você começa, começa na percussão comigo assim, ó E tua luz final Deslizando o céu Me aquecendo em teu calor Penetrando o corpo Você! Ela veio assim, ó Meio afim de me encher Que eu não te sigo em que sim Chora pra cima! Carona Dourada Quero ser teu irmão Eu sou teu irmão namorado Um beijo Volte! Arroga Um abraço atentado Forte, suado Quente com as noites quentes Doeram direção Qualquer nos termos as mãos Oh! Canta 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 Canta